Bom dia pessoal, bom dia a todos e a toda essa manhã de sábado aqui tá sol aqui em São Paulo disseram que ia chover mas não choveu e a gente aqui mais um dia de quarentena né dia duro aqui essa quarentena tá cada vez mais difícil e a gente conversando hoje com Chico Nogueira Francisco Nogueira que é nosso companheiro aqui da luta presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários né o nome eu não sei se é bem esse mas é mais é só que no fundo Cetaporte de Santos do Porto de Santos né o Chico é presidente do Sindicato e é também o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aí de Santos né e a gente aqui quer cumprimentar aqui já alguns companheiros estão entrando aqui o Nelson o Gilberto a Maria José de Aquino bom dia a vocês vamos compartilhar viu gente que nós precisamos fazer com que o número de pessoas que assistem aqui que tem conhecimento dos problemas pelo que o Brasil tá passando a gente precisa ampliar muito ontem nós tivemos primeiro de maio primeiro de maio completamente diferente da história de todos os primeiros de maio né foi um primeiro de maio pela internet um primeiro de maio eletrônico e foi muito bom porque três milhões de pessoas assistiram né foi uma coisa assim muito bom né o Chico aí que é nosso companheiro eu vou passar a palavra para ele tá aqui mais alguns companheiros entrando quem entrar e diz também qual é a cidade aí para a gente saber de onde que o companheiro tá falando tá aí o Rodrigo Bertolino de acompanhando dois grandes companheiros e parlamentares muito bem tá aqui o Eloy Alves o Jorge Luiz Tavares Vanderlei Maia Chico Nogueira como é que tá a situação aí na Baixada Santista bom dia Zara bom dia dia a todos aí da rede digital Zara aqui também tá sol viu tá um sol gostoso aqui confinado né temos que ficar em casa nessa pandemia é não tem praia não tem praia aqui é praia que for pra praia tem multa se sai sai de casa sem máscara também é multado tem um decreto do prefeito que obrigatório o uso das máscaras que é importante né é esse confinamento tá deixando praticamente o Brasil todo é em alerta parado mas é necessário né Zara porque não é fácil essa pandemia como você mesmo disse aí primeiro de maio nunca visto né digitalmente falando através das redes sociais é uma forma da gente tá se adequando a essa nova realidade e é importante que a gente não perca esse contato com a base né é digitalmente mas falando o que tá acontecendo no nosso país tá acontecendo nosso estado nossa cidade e aqui nós temos o maior porto da América Latina né Zara que é porta de entrada aí de várias mercadorias que vêm do mundo é um é um grande é causador de transmissão desse vírus porque nós temos que ter uma vigilância muito forte na questão da fiscalização né e a Anvisa não tem contribuído viu Zara Anvisa não tem contribuído aqui com a cidade é de fazer não tem não tem feito as fiscalizações dos navios na barra que seria origem na barra porque o prático entra lá o navio está na barra recentemente teve um prático teve contato até com um tripulante que já estava com sintomas do covid por conta da Anvisa não ter feito o papel dela e não tem feito esse trabalho também juntamente com a vigilância sanitária da cidade vocês devem ter acompanhado aí do estado de São Paulo aí no Brasil é o navio da costa cruzeiro que costa fascinosa ficou parada que estava parado no cais em quarentena é tinha mais de setecentos tripulantes e foi necessário que o secretário é de saúde da cidade junto com a prefeitura entrasse com uma ação uma ação de um pedido de eliminar para que evitasse é que esses tripulantes descesse a terra então isso é fez com que deixasse que as pessoas lá num confinamento na questão do da da quarentena e aos poucos foram é anunciando que tinha mais de cem pessoas que estavam com covid então é importante é essa ação da prefeitura junto com a vigilância mas só foi possível através de um eliminar então não tem contribuído nada e com a questão da da vigilância sanitária aqui em Santos viu tá muito difícil fazer esse controle porque o porto nós temos aqui 13 quilômetros imagina pessoal é 13 quilômetros de porto é navio que vem dois lados 13 é 13 dos dois lados né é praticamente navio que vem do mundo todo da Ásia da da Europa enfim e a tripulação muitas vezes existe um protocolo é da imu que já procurei saber tá em discussão nível nacional mundial que é justamente que os tripulantes tem que vir já com o atestado médico e já tem que vir com toda é paramentada com o atestado médico chegar a sua sua no seu país de origem da sua carga já todo com a documentação com o laudo mas não tem sido feito usar então é a preocupação tem que ser local então é o estado ou a cidade portuária tem que ter suas normas e caso nosso aqui é um porto é um porto é federal que aí tem que ter apoio do governo federal que não tá tendo olha toma aqui com a a Maria José é do tá no Texas viu estamos falando longe aqui tem o o enói leal também de picos no piauí tive lá já com o lula nós fizemos uma caravana lá fomos em picos é lá tem muito mel de abelha viu muito bacana legal e estamos aqui com a Luzia de Assis Chateaubriano Paraná né tá aqui o o Wilton Reis de Itanhaém o Wilton Reis Brito é o Brito né o presidente do PT de Itanhaém né aí e Lia Bárbara e a Bárbara e a Bárbara e a Bárbara aqui de Itacoaque Setúba uma companheirona nossa aqui também vai ser candidata aqui a vereadora certo Josué Amador Josué nosso grande companheiro Edição Vicente um abraço bom gente nós estamos enfrentando aí uma pelea como dizem os gaúchos muito grande por conta desse governo Chico esse governo ele tem como princípio maltratar o povo brasileiro né então primeiro o Bolsonaro veio com aquela esmola de 200 reais nós conseguimos aumentar para 600 e hoje sábado eles resolveram abrir as agências da caixa para o pessoal receber ó Chico eu já tive notícia de vários cantos do Brasil e eu mesmo aqui fui comprar um pãozinho aqui na padaria tem uma agência aqui perto lotado de gente lotado também muita gente muita gente então eles eles inventaram todo um calendário complicadíssimo para pagar 600 reais uma dificuldade muito grande para o povo não é as pessoas tem ontem o Jornal Nacional falou que tem 20 milhões de pessoas aguardando a análise nossa Chico 20 milhões de pessoas 20 milhões receberam parece que 7 8 milhões ou 10 milhões foram rejeitados e 20 milhões estão esperando puta que pariu não tem outra palavra para falar né então eu tô impressionado agora eles também fizeram esse projeto essa medida provisória 936 que para compensar o salário do trabalhador que permite reduzir a jornada eles pagam uma parte do salário-desemprego nós vamos tentar aumentar essa semana para ver se melhora né o teto do seguro-desemprego né aquele teto do seguro-desemprego o teto do seguro-desemprego é 1.800 mas conforme a redução da jornada o cara recebe só uma parte dos 1.800 então quem tem mais que dois salários mínimos já começa a perder a ter redução de salário então nós queremos aumentar isso nós queremos que a partir de três salários mínimos só é que tem a redução da jornada e eu tô propondo que quem tem até 5 mil reais de salário que não pague imposto de renda que desconte o imposto de renda né então a gente tá propondo isso vamos ver se a gente consegue votar essa semana o Rodrigo Maia também tá muito devagar viu agora ele perdeu muita base do centrão pessoal do centrão o bolsonaro ofereceu cargo para eles né tá oferecendo cargos bom inclusive a diretoria do porto de santos da codécio exatamente foi anunciado imagina é um cargo é que sempre pertenceu a turma do michel temer né que pintou e bordou aí no porto de santos e agora o bolsonaro tá oferecendo para o centrão esse cargo aí do porto de santos é terrível e aí no porto chico era bom você falar um pouco a gente tá enfrentando aí uma batalha eu você me pediu eu fiz um um requerimento ao ministério público para investigar o caso aí da do marimex é da marimex do fim do contrato da marimex marimex é um terminal que é portuário que usa que tipo de carga explica aí para turma é carga contenizada né deixa eu dar uma passar para o pessoal na realidade o porto de santos ele é um um porto multimodalidade tem várias cargas que transitam no porto movimentam granel sólido líquido e contém carga contenizada é carga que tem maior valor agregado que vem dentro dos contém e aqui tem vários terminais de contém aqui e dentre eles a marimex é tá terminando o contrato dela agora 20 anos de de contrato e que ela gostaria fazer a sua renovação desse contrato até porque é importante dessa essa movimentação de mercadoria porque é dentro dos contémis que vem os insumos hospitalares que vem carga vem os os piradores vem dentro de contém então nós precisamos dessa atividade para que possa realmente é impulsionar não só nossa economia brasileira mas também que possa dar valor agregado das cargas que vão para fora o que não está acontecendo o Brasil está virando um 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 país somente de exportação de commodities e aí nossa vocação do porto de santos sempre foi de de carga contenizada e aos poucos está diminuindo essa carga para poder entrar os commodities então os commodities estão ampliando a sua carga por exemplo o ano passado nós fechamento da libra terminais era a carga de contém por conta da questão lado da da jogada do michael temer foi fechada a libra foi fechada também a rodrimar e são dois terminais nós perdemos no ano passado é direto foi dois vinte e dois mil postos de trabalho e quatro mil postos indireto de trabalho foi fechado não teve uma recuperação agora com essa não renovação da do terminal da marimax que é uma outro terminal de contém que movimenta dez por cento dos contémis movimentados no porto de santos vai ter mais dois mil postos trabalhos de empregados e fora os caminhoneiros que também dependem para poder fazer esse vídeo dessa carga então nós percebemos que esse governo ele não está preocupado com geração de emprego não está preocupado com a cidade o presidente da da codeste que estava aqui o caso de miro teste o a ideia dele é um porto robotizado não ter mão de obra nenhuma e a cidade aqui a baixada santista você conhece muito bem são deputados muito presente aqui na baixada sempre ter atuando bastante aqui somente em santos a baixada santista nosso grande polo de gerador de emprego é o porto sem te perder esses mercados de trabalho perder aí o contém começa a ter carga em granel carga é dos commodities que logicamente se as empresas quando ela 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 abre ela abre o equipamento totalmente automatizado gera o mínimo de emprego bem pouquinho e a ideia da do presidente da codeste justamente da 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 secretaria e dos portos é justamente trabalhar com a o louco com o modal de ferroviário ou seja se trabalhar vem a carga de mato grosso de trem chega no navio entra para esteira rolante aí chega entra no navio praticamente não tem aí tem dez quinze postos de trabalho que é de controle e não tem deixa nada na cidade não vai deixar de uma riqueza mas deixar emprego mas deixar distribuição de renda vai deixar nada então nós desde o ano passado tem brigado por isso lutado muito se tem acompanhado aí tem nos ajudado é com a questão do pdz que não foi é da forma correta foi colocado o pdz para quem não tá que não quem sabe o pdz é o plano de zoneamento do de carga do porto esse plano tem que ser feito uma audiências públicas isso conversar junto com os empresários com a sociedade civil e não foi feito não foi feito nenhum tipo de audiência pública na cidade eu propus uma audiência pública na câmara onde é foi vários moradores que têm conflito com o porto por conta do da poluição do granel né por conta poluição nessa que existe nas operações portuária os moradores reclamaram desse novo pdz e esse novo pdz coloca em risco uma área onde não tinha é o caso da marimés que é uma uma área de contane vai ser feito um terminal de fertilizantes ou seja a empresa portuária lá acodece que não tá preocupado com o meio ambiente não tá preocupado com a cidade não tá preocupado com os empregos então de fato eu esse governo bolsonaro aí ele ele tem feito um trabalho voltado para o agronegócio e não tá preocupado nem com a saúde do trabalhador tampouco tá preocupado com a cidade então é nosso nosso única renda que nós temos aqui é o porto não temos indústria e as indústrias que nós temos é no estado de são paulo que vai perder também zara é o pessoal não tá percebendo os empresários de são paulo industrial de são paulo que a indústria textos sapatos indústria de é de transformação de são paulo é até as indústrias que é da área frigorífica vai perder espaço no porto eu quero ver como ele vai transportar e importar exportar as cargas dele por exemplo as metalúrgicas de do abc ela importa todos os equipamentos para poder montar o carro no abc vai vir por onde se você não deve contém se o porto santos começar cada vez mais sumir as cargas contémisada vai ter que usar o outro porto vai aumentar o custo dele já tá alto o cms do estado de são paulo que é 19% o santa catarina tá 4 já tá alto se você não tiver o a questão da logística piorou os empregos do estado de são paulo vão brigar para outros portos e isso vai se gerar um desemprego em cadeia não só no porto de santos na baixada mas também no nosso estado o chico aqui o que tá acontecendo na verdade é que esse governo ele tá desmontando a indústria nacional né eles estão desmontando então montando uma estrutura só para o agronegócio o que interessa para eles é o agronegócio então eles querem exportar os grãos querem exportar exportar soja querem exportar produtos agrícolas e dane-se os produtos industriais porque eles querem que o Brasil se torne um país exportador de produtos agrícolas de minérios petróleo e ferro e ponto né então eles estão arrasando o Brasil essa é verdade né a gente vê o número de trabalhadores informais está aumentando enormemente a pessoa sem carteira de trabalho sem direitos por quê porque a indústria no Brasil está desmontando então é um crime o que eles estão fazendo né de permitir que essa indústria brasileira que já foi 30% do PIB hoje é 10% do PIB né então é um verdadeiro absurdo olha tem várias várias demandas aqui do pessoal perguntando Chico e eu vou aqui tá o o Dascanio aqui que é nosso companheiro sindicalista aqui de São Paulo também lá da Vila Formosa né tem aqui a a Angelita Angelita também é conhecida a nossa aqui é transportadora escolar ela tá dizendo que hoje é o dia do depoimento do moro às 11 horas é para quem não sabe né o Alexandre aliás o Celso de Melo entrou exigindo que fosse investigada essas denúncias do moro investigou pediu para investigar o procurador-geral da república falou não eu quero investigar o moro também e aí o Celso de Melo mandou a polícia federal ouvir o moro hoje vai ser hoje agora vamos ver o que que o moro vai falar e que provas ele vai apresentar eu acho que nessa briga Chico não tem não tem santo não tem santo não tem santo eu não torço para nenhum dos dois eu torço para a briga eu torço para eles brigarem muito né para a gente poder saber todas as falcatruas que estão acontecendo nesse governo e que aconteceram na operação lava jato porque a operação Lava Jato foi uma operação para tirar Dilma do governo em primeiro lugar em segundo lugar impedir que o Lula fosse candidato a presidente para impedir evidentemente que ele ganhasse a eleição e todo mundo se lembra na em junho de dois mil e dezoito Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas com 40% e o Bolsonaro estava lá com 20% aí impediram Lula de ser candidato evidentemente com o objetivo de que ele é de dar vitória o objetivo não era dar para o Bolsonaro não era dar para o Alckmin mas aí o Alckmin fracassou eles embarcaram na canoa do Bolsonaro né então a gente está falando aqui Chico estão comentando aqui sobre essa questão do porto né e a gente sabe que a economia aí da baixada gira muito em torno do porto né da movimentação que existe aí que há um maior porto da América Latina o porto mais importante do Brasil e que eles estão como você falou automatizando e cada vez tem menos né aquela aquela figura do camarada da portuário carregando o saco nas costas não tem mais né não tem mais isso acabou por um lado é muito bom por um lado é muito bom porque usar o trabalhador como burro de carga realmente é o fim do mundo mas por outro lado também significa que está diminuindo o número de empregos né e aí também a gente viu o fechamento da cozipa né que era a maior indústria de aço do Brasil a maior siderúrgica brasileira a gente está vendo agora ameaça sobre a refinaria de Cubatão refinaria de petróleo e o polo petroquímico de Cubatão enfim é uma é uma um desmonte do Brasil né então Chico você como vereador aí também você tem essa participação como vereador e você tem travado uma batalha aí o prefeito é PSDB né PSDB PSDB então também fala um pouco aí para nós aí da situação da cidade da bachada Santista como é que tá essa questão aí é que nem você é que você falou usar essa questão a questão do pacote econômico e hoje com essa pandemia fica muito mais claro para a sociedade os invisíveis né o desemprego praticamente fica nas estatísticas mas hoje quando você percebe as pessoas estão confinadas pessoas não tem nem o que comer muitas vezes o seu cadastro nunca no CAD não tá nem no cadastro único para receber uma um recurso do governo federal que você mesmo disse que era uma merreca de 200 reais e chegou a 600 reais é você percebe quantas pessoas ficaram desemprego durante um período de desmonte de é desse golpe de da Dilma Rousseff para cá foi um golpe foi dado na classe trabalhadora um desmonte das empresas é tirando emprego na área não só da indústria aqui você falou da Osiminas né é a questão do aço a questão do da petroquímica tá também tá trabalhando na refinaria tão desmontando a nossa refinaria para você ter ideia tinha uma perspectiva enorme aqui com o pré-sal gerar milhares de empregos não foi parado todos os investimentos na na bacia de Santos para poder é levar essa essa esse recurso do pré-sal o por estrangeiro você sabe muito bem que esse era o grande motivo de tirar o Partido dos Trabalhadores do Poder estava por trás disso era a questão da jazida de petróleo que foi descoberto no governo Lula governo Dilma então nós percebemos e as cidades mais é que em Santos que era um polo e da questão da transformação desse petróleo perdeu e muito perdeu o emprego perdeu investimento e tá ficando cada vez mais empobrecida e o porto da forma que tá indo é o único o único forma de empregador hoje é o porto nós estamos vendo o porto também ficando sucateado por falta de estratégia do governo no sentido de atender somente uma atividade que é o agronegócio e o grupo rumo que faz a logística do agronegócio então a gente percebe que existe um uma lógica do governo de do estado mínimo primeiro é não dá nenhum tipo de assistência para a população segundo é atender somente é o mundo através do dos commodities e isso é muito ruim para o nosso país o desemprego cada vez aumenta mais o as nossas indústrias vão se fechando e aí não sabemos onde vai ficar onde vai parar isso usada porque é com essa pandemia tá evidente que as pessoas é muito mais do que se coloque na estatística do desemprego que tem que as pessoas alentadas que não tem que mais procurar emprego são aqueles autônomo e vai fazer vai trabalhar por conta própria vai ser trabalhador do uber ou escravizado pelo uber enfim ou qualquer outra atividade que não tem um tipo de vínculo empregatício muitas vezes você tem que colocar o teu dinheiro para alugar um carro o teu dinheiro para poder tu montar comprar uma máquina de costura para poder fazer um serviço para fora são os verdadeiros verdadeiros invisíveis na área da economia do nosso nosso país em santo tá virando abaixar tá virando também é um polo de montes invisíveis as pessoas não têm perspectiva de voltar ao mercado trabalho porque cada vez mais o mercado trabalho com essa nova geração da nossa revolução industrial 4.2 4.3 que se falam aí da tecnologia ela tá vindo sem nenhuma proteção social ninguém é contra o avanço da tecnologia mas nós precisamos que as leis sejam preparada para que tenha um preparo minimamente de uma é uma proteção social no mercado trabalho porque senão a economia não vai girar usar nós vamos sair dessa crise se não tiver é consumo se não tiver distribuição de renda e a gente vai cada vez mais enfiando no buraco ficar dependente do FMI novamente dos países envolvidos e nós vamos voltar a regredir praticamente há 30 anos atrás quando o Brasil vivia sempre com pires na mão pedindo dinheiro para o exterior é preocupante essa política é do governo federal precisamos reagirizar acho que você quanto parlamentar nosso nosso grupo de apoio lá em Brasília tem que realmente trabalhar para que possa realmente virar esse jogo e o Moro através das suas denúncias aí nós temos que investigar porque ele foi conivente até um ponto de tempo atrás praticamente eu vi ontem muito por cima não sei se você percebeu que ele fez uma entrevista na veja que ele tava levantando uma suspeita do da facada do Bolsonaro poderia ter sido é orquestrado até para o próprio Bolsonaro coisa que nós já tinha colocado isso em dúvida mas ele tá em uma investigação que tem que se buscar tudo mostrar que tudo isso foi uma fraude foi um estelionato eleitoral do povo nós fizemos uma convocação do Moro na CPI do fake news né que nós estamos lá na CPI das fake news eu Rui Falcão a Luziane Luziane lá do Ceará e nós convocamos a Natália que é do Rio Grande do Norte uma deputada muito jovem que tá brilhando lá na nossa bancada fizemos a convocação do Moro para ir na CPI da fake news aliás acabou de sair aqui o Bolsonaro chamando o Moro de Judas né falou ele é um Judas então o pau vai comer aí entre os dois e a gente tem que torcer pela briga mesmo né agora o que nós estamos querendo Chico nós estamos trabalhando firme nisso é o seguinte esse governo tem que sair né esse governo mostrou que não tem condições de governar o Brasil não é só o Bolsonaro é o governo inteiro né esse ministro da saúde ele chegou lá que não tá sabendo nada do que tem que fazer né o outro era ruim esse é pior ainda né o ministro da a Regina Duarte outro eu pus até na minha página aí um vídeo os artistas perguntando cadê a Regina Duarte sumiu a Regina Duarte sumiu nós aprovamos uma lei para dar uma complementação para os artistas né isso aí tá lá a Regina Duarte não levou até agora para o Bolsonaro sancionar né a Damares é outra desastre é uma e esse Paulo Guedes é o pior de todos porque esse cara só pensa nos banqueiros ele não tá nem aí com o povo brasileiro ele é do tipo Justo Veríssimo eu quero que o povo se exploda né lembra do Justo Veríssimo aquele personagem do do Chico Anísio né então eu quero que o povo se exploda então é assim essa turma não tem nenhuma nenhum amor pelo povo brasileiro nem pelo país ontem saiu um artigo muito bom né feito pelo pelo presidente da CUT né o Sérgio Nobre e feito também pelo Miguel Miguel Reis né Miguel da Força Sindical faltou o nome dele agora né o e os dois o artigo deles fala o seguinte olha o Brasil para sair da crise tem que reerguer a sua indústria tem que ter um plano de reindustrialização no país então nós estamos defendendo isso também porque o que vai acontecer agora nós vamos sair da CRI dessa crise sanitária uma hora isso vai terminar e a gente espera que termine o mais rápido possível mas parece que ainda vai demorar um pouco né e em seguida a gente vai ter uma crise econômica porque o governo ele teria que disponibilizar os recursos dele eu já falei aqui nessa lá em outras lives eu falei olha o o governo tem entre o dinheiro que ele tem no tesouro e no banco central novecentos e quarenta e três bilhões de reais agora depois de muita briga eles aceitaram passar cento e vinte bilhões para os estados e municípios né então já é um avanço eles queriam só passar sessenta agora chegar a cento e vinte bilhões não é o que a gente quer e o critério que eles fizeram lá de distribuição desse dinheiro é muito ruim né hoje tá votando no senado essa esse projeto de lei e deve votar na câmara logo na segunda-feira ou terça né é um porque senão a maioria dos municípios chico não tem dinheiro para pagar o salário já tá quebrando já tá quebrando aqui em santos era só para tu saber é cada uma cada semana que passa ela perde o santos perde 50% do da arrecadação do cms praticamente abaixar santos em si é a cidade polo tem investido bastante na questão da saúde é da questão do preparo enfim nós tivemos vários pedidos na câmara primeiro por etapa a questão dos epis por profissão da saúde o hospital de campanha estão sendo feito que nem ou como foi dito aqui com o secretário é vez fazer tendas em campo de futebol está investindo é em hospitais permanente para que possa ter um legado desse desse covid depois da pandemia os leitos continuarem na cidade nos hospitais municipais e também hospitais conveniados com SUS isso é importante dizer é tem um trabalho feito aqui uma com uma comissão de médicos usada que tá assessorando o prefeito que só tem e diz o prefeito essa essa pandemia não tem cor partidária e todos tem que estar contra essa pandemia então tá aqui o ex-ministro nosso que foi da Dilma lá Arthur Quioro é Evaldo Standeslau que já foi vereador do PT e algumas outras pessoas que da cidade que trabalha na área da saúde tem dado um assessor um assessoramento para o prefeito no sentido de acompanhar as normas da agência a agência nacional de saúde na mundial de saúde né OMS mas é importante que tenha o socorro para as cidades porque se não tiver o socorro através do governo federal que você mesmo disse é se não tiver um critério estabelecido que possa trabalhar é um recurso para as cidades as cidades vão fechar vão quebrar os atendimentos da público vão fechar porque não tem nem dinheiro para pagar folha de pagamento então é importante isso para salvar também o comércio porque as linhas de crédito você percebe aí imagina para grandes empresas para pequenas empresas não tem linha de crédito ô Chico você imagina eu tô imaginando São Vicente que aí do lado né São Vicente é grudado em Santos quem não conhece é praticamente a mesma cidade né só que é dividido o Josué tá nos ouvindo aí São Vicente já não tinha dinheiro para nada exatamente agora com essa crise se não vier dinheiro do governo federal São Vicente vai voltar para aquela situação de lixo na rua né porque não vão conseguir pagar nem a coleta de lixo e isso aumenta as doenças ainda mais então imagina uma cidade aí como Bertioga uma cidade como Itanhaém essas cidades que não tem nenhuma receita do turismo mais né não tem receita do fundo de participação dos municípios não vai ter receita então ou o governo federal ajuda nessa situação ou realmente nós vamos ter problemas gravíssimos aí nas cidades né e tem gente que tá doente que não é de coronavírus tem gente que tem outras doenças também não tá fazendo tratamento vai perder esse tratamento como é que fica essas pessoas que são os doentes mais eu estava ouvindo no rádio o a sociedade de oncologia quer dizer os médicos que tratam do câncer reclamando falando olha eu tenho os hospitais tem que reservar um espaço para fazer o tratamento de oncologia porque não pode parar o tratamento do câncer e muitas doentes não estão indo mais fazer o tratamento com medo de pegar o coronavírus porque é tudo misturado então tem que separar tem enfim olha o gasto que nós vamos ter com saúde é muito grande não só agora como vamos ter para frente ainda muito gasto então nós precisamos temos aí realmente uma saída para isso Chico nós estamos brigando também pela questão do auxílio emergencial PT entrou com duas ações lá primeira para que o bolsonaro é é libere esses 20 milhões aí que estão esperando na fila e da da liberação do aplicativo e segundo para que acabe com as filas elas pague rapidamente o povo para acabar com as filas né eles não quiseram gastar fazer um cartãozinho para as pessoas então que que tá acontecendo a pessoa tem que ir lá sacar no banco e porque senão o dinheiro não sai porque o cara recebe numa conta que não tem cartão não tem cheque como é que o cara faz então a pessoa tá tá todo mundo nessa dificuldade né a o Beto Arantes está aqui dando uma colaboração falando ultrapassamos a China em número de mortos e infectados pelo coronavírus né antes os terraplanistas e negócios e negacionistas comparavam o país europeu com o Brasil dizendo olha o número de habitantes do Brasil e de Itália e agora façam essa comparação com o número de habitantes da China e do Brasil é isso mesmo Beto quer dizer os caras agora tá agora o Brasil é o país que ainda tá acelerando o número de infectados e acelerando o número de mortes né tudo indica que nós podemos chegar a mil mortes por dia estamos em 450 mais ou menos né tudo indica que nós podemos chegar a mil Deus queira que não aconteça e que essa quarentena aí tenha servido para reduzir mas as pessoas não estão cumprindo a quarentena né o aqui o Dória divulgou que o índice de de cumprimento de quarentena é 50% então faz uma conta Chico imagina só a população eu acredito 25% já era pessoas idosas aposentados e crianças e jovens que tinham que ir na aula né na escola né na escola não tá tendo escola então 25% é pessoas que já não teriam motivo para sair de casa tem outros 25% que estão fazendo a quarentena e tem 50% que não estão fazendo a quarentena então esse é o problema que nós estamos vivendo então o número de pessoas que vão ser infectadas ainda é grande né e provavelmente vai aumentar o número de pessoas que vão sofrer com a doença a preocupação aqui Zara justamente é Santos é uma é uma cidade é que tem muito idoso né então nós temos aqui 25% da estatística nacional entende que Santos já existe 25% mais de 120 mil pessoas em Santos acima de 60 anos se for colocar é ainda acrescentar nesse número da estatística as pessoas que estão abaixo de 60 anos que são diabéticos hipertensos e tem doença pré-existente com doenças é é cancerígenas você percebe que você número aumenta o grau de risco é para cidade é para atender essas pessoas então é esse esse número de 40% isolamento é muito baixo mesmo é muito baixo então vou dar um quadro para você aqui Zara para o pessoal que está nos assistindo aqui o o o boletim de ontem de santo é 18 horas é são 656 casos confirmados são 54 óbitos e 16 investigação 315 casos suspeito em investigação nós temos 150 eh internações eh normais e 70 em UTIs tá 132 altas hospitalares ou seja 70 em UTIs entende-se que nós já estamos com a nossa capacidade oitenta por cento da nossa capacidade já esgotando nós temos hoje em torno de noventa e sete leitos e o prefeito aí tem investido para chegar a 119 leitos de UTI que que é UTI pessoal UTI é respirador não adianta ter quarto de UTI se não tiver o aparelho para dar conta do recado é o respirador e respirador não tá conseguindo comprar e aí o quem tem que comprar isso é o governo federal governo estadual para que possa repassar para os municípios é um valor muito alto então nós temos hoje uma capacidade muito já reduzida de atendimento e nós estamos praticamente nem chegamos no no meio da pandemia aqui em santo nós estamos falando que até o dia quinze de maio é como estatística dizendo vai aumentar cada vez mais nós estamos com muito medo muito receio nós pedimos para as pessoas ficarem em casa o prefeito santo não deu nenhum nenhum refresco na questão do de abertura do comércio mas por outro lado Zara o prefeito São Vicente prefeito Guarujá de outras cidades abriram sua pressão das carreatas do Bolsonaro para abrir o comércio o que aconteceu os moradores dessas cidades a só Vicente não tem lá UTIs equipada tá vindo para Santos então tá sobrecarregando Santos e aí é saiu ontem uma liminar da justiça é estadual é obrigando quebrar o decreto de São Vicente e voltando novamente para fechamento do comércio ou seja ele abriu o comércio não discutiu com a região e aumentou cada vez mais os números de casos lá em São Vicente mas as pessoas tiveram que vir para Santos para ser atendido em Santos então é preocupante quando você tem um prefeito né que nem você falou Santos ao Vicente é colado aqui tem mesmo sendo partido de frente tem que falar a mesma língua porque senão acaba afetando a população da do local do lado e aí nós não temos atendimento e postos de atendimento para todos a rede pública aqui é nossa aqui já já era precária de atendimento foi feito um investimento agora em cima da hora mas a rede privada também já está superado já a rede privada tem aqui em torno de 250 pessoas que tem plano de saúde em Santos e não vai ter conta mas dá conta também então quando você supera já a rede privada o que acontece Zara o pessoal da rede privada vem para a rede pública e você não vai ter conta mas dá conta para isso então o isolamento social é o único ferramenta o único jeito de você é diminuir a disseminação desse vírus e dá o que que é o estado possa fazer sua parte é nos atendimentos porque senão nós estamos vendo na televisão lá em Belém Manaus e Maranhão é casos e das pessoas ficarem no corredor já morta porque não tem onde colocar é horrível negócio desse mostrando que realmente não tem investimento é suficiente até por conta que você pode falar um pouco disso Zara lá atrás quando fizeram congelamento tivesse não tivesse feito congelamento do investimento da saúde talvez a situação seria diferente né e o Chico você sabe que eu sempre mando emenda aí para o hospital dos estivadores né a seu pedido todo ano a gente manda emenda aí não sei como é que tá o hospital dos estivadores tá funcionando tá funcionando Zara acho que até é mostrar e colocar aqui para as pessoas que estão assistindo aqui nossa rede social importante você falar isso que você todo ano tem mandado em torno de um milhão tem mais de um milhão e esse ano já mandou emenda e a emenda que você mandou Zara foi justamente para isso era foi para o hospital dos estivadores e os hospital dos estivadores foi equipado para atender o pessoal do convite então lá realmente tem verba sua você é realmente um deputado que está muito presente aqui na Baixada Santista você que você manda para outras cidades da região também e você foi muito importante nessa situação de ter mandado fazer emenda que foi justamente um momento muito crítico da nossa cidade e onde foi que as emendas não só sua emenda da nossa da nossa da Câmara Municipal onde eu mandei emenda também fez com que o prefeito tivesse uma ação imediata logicamente que agora precisa de mais recursos mas no momento que abriu a pandemia teve e teve esses recursos para poder ser usado agradeço muito aí você obrigado olha nós estamos terminando aqui já estamos 41 minutos né vamos para o encerramento eu queria destacar aqui a a fala daí a Bárbara lá de Itacoaquecetuba mas o presidente e os governadores deveriam pontuar ações efetivas para manter em quarentena e punir as pessoas que não respeitassem mas o próprio presidente incita o povo a sair para carreatas e ainda dar passeios por praças feiras livres e tomar cafezinho em pradaria pior são as medidas de flexibilização da quarentena o presidente deve ser responsabilizado pelas mortes por coronavírus sem sombra de dúvida Bárbara nós temos que fazer isso nós vamos denunciar esse presidente porque ele está fazendo um crime contra a humanidade é um crime contra a humanidade é um genocídio a gente tem que dizer claramente o Bolsonaro é genocida mas eu também queria agradecer aqui viu Chico antes de terminar tem muitos bolsonaristas que entram na nossa live aqui para fazer comentários né sempre contra nós é lógico mas eles ajudam a divulgar nossa live então eu agradeço os bolsonaristas entra mesmo aqui faz comentário porque cada vez que vocês fazem comentário multiplica a nossa live mais gente assiste agradeço muito também aos bolsonaristas que estão participando aí e o nosso pessoal vai respondendo eles também porque eles falam ao nosso pessoal aqui não dá também não deixa sem troco não que aqui os petistas aqui os democratas dão porrada também nos bolsonaristas aliás ontem viu por falar em porrada Chico aquele aquela manifestação na frente do Palácio do Planalto que os enfermeiros foram fazer lá não sei se você viu eles foram fazer uma manifestação silenciosa exigindo EPI exigindo condições de trabalho aí passou um grupinho lá de meia dúzia de bolsonarista de camiseta verde amarela que eles pegam a camiseta da seleção brasileira né tira do armário para fazer essas manifestações e foram lá querer dar porrada nos cara rapaz querer dar porrada então são fascistas Chico isso aí é um bando de fascista que não tem nenhuma responsabilidade nenhuma 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 né Chico mais alguma coisa para a gente concluir aqui eu queria agradecer viu Zara queria agradecer aí a oportunidade e também é parabenizar aqui a classe médica os enfermeiros os trabalhadores na área da saúde que tem feito um exemplo de disciplina trabalho e dedicação e nós temos que realmente trabalhar para que eles tenham tranquilidade e possa ter realmente todos apoio para que possa exercer sua profissão porque nossas vidas e a vida dessas pessoas que estão sendo contaminadas está na mão deles e eles também estão deixando sua vida em risco e não só eles como profissionais do SAMU socorrista bombeiros que tem feito um excelente trabalho trabalho e é importante salutar que nós temos aí muitas pessoas muito brasileiros e brasileiras que realmente amam esse país e tem feito sua parte lamentavelmente o presidente não faz a parte dele então é isso aí minha gente eu vou agradecer aqui ao Chico Nogueira vereador de Santos presidente do Setaporte presidente do PT de Santos nós não falamos de eleição aqui mas nós vamos voltar um outro dia Chico para a gente falar de eleições agora não dá para falar nem disso porque há tanto problema que a gente está vivendo que não dá agora para cuidar disso não mas esse ano vai ter eleições aí pessoal pode se preparar viu agradecer ao Chico agradecer a todos que participaram e corrigindo eu falei que a Bárbara era de Itacoaquecetuba ela é de Suzano Suzano desculpa Bárbara desculpa a todos aí gente bom sábado bom domingo se cuidem fique em casa quem for fazer compra põe a máscara certo lava a máscara depois quando chegar em casa com Cândida certo e vamos que vamos vamos para a luta grande abraço Chico obrigado abraço Zara com Deus abraço